Muito especial, se chama Carlos Vereza, ganhador do primeiro troféu Paulo José e o Vereza vai entregar o troféu Severino Sombra para todos que fizeram a diferença para o festival, para que o festival acontecesse. Carlos Vereza, esse mito. Rapaz, porque que eu escapei, né? Quando você me ofereceu a cachaça, eu escapei, eu escapei. A minha emoção é de estar num festival com o pai do cinema desse país, que é Luiz Carlos Barreto. O Barreto produziu e pariu cerca de 60 filmes, 60% dos filmes deste país. Inclusive, o Memórias do Cáceres, eu tive a honra de interpretar o escritor brasileiro Ramos. Eu queria fazer uma lembrança. A cultura, a cultura não é de esquerda nem de direita, a cultura é. Então, porque não é, não vai ser o PIB, não vai ser a política econômica. O que vai contar a história do país no futuro é esse momento, o momento do festival, o momento da cultura, o fomento da arte. Não podemos reduzir essa manifestação cultural a esquemas político-partidários. Fica tão pequeno, sabe? Caramba, o quanto foi investido de afeto nesse festival para que ele acontecesse. Saindo de uma pandemia, as pessoas morrendo, o luto tomando conta do país, de repente vem essa avalanche de cultura, de arte, de filme, de atores, de atrizes, de produtores. E com essa presença simbólica, significando que esse festival terá uma longa vida, que eu repito, o Barretão, meu querido Barretão. Eu quero chamar para quem? Eu vou dar o prêmio para quem? Eu vou dar o prêmio para quem? Eu vou dar o prêmio para a plateia então. Eu vou dar o prêmio para quem? Eu vou dar o prêmio para quem? Eu vou dar o prêmio para quem? Eu sei que você gosta de mim. Agora você me chamou para quem? Eu joguei a ficha fora, eu vou tentar recuperar. Aí, pra cobrir o buraco, você me chamou, foi isso? Você improvisa enquanto eu tento achar a ficha. Peraí, peraí. Peraí, né? Então, eu vou... Me sapatear, talvez. Rapaz, você sabe que essa cachaça... Chama ele aí, chama ele aí. Então, tem um poema do Bertô do Brás que termina assim. Íamos com efeito mudando mais frequentemente de país do que de sapatos Através das lutas de classes desesperados Quando havia sua injustiça e nenhuma indignação E, contudo, sabemos que também o ódio contra a injustiça enroquece a vós E a cólera contra a baixeza endurece as feições Ah, nós, que quisermos preparar o terreno para a bondade, não podemos ser bons Vós, porém, quando chegar o momento em que o homem seja bom para o homem Lembrai-vos de nós com indulgência O que é que é que a gente fez a diferença para que todo festival acontecesse? O que é que é um ao Márcio Caputti? É, é o Marco Caputti que vai... Alô, Caputti, por favor. Aplausos 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 Cadê ele? Ele falou uma coisa sem ficha, o capute foi o cara, é ou não é? Que falou assim, quer saber, eu vou fazer um festival de cinema em Vassouras, é ou não é? Eu sou um sinalizador junto com o Bruno, eu sou um apoiador. Olá, beleza, obrigado, eu acho que tive a honra muito grande de entregar o prêmio. Eu queria agradecer toda a família Barreto, em nome do meu amigo Claudio Adão, companheiro, nós vamos matar aquela pelada, só para mim aqui da nossa cidade, a última que você teve lá comigo, que estava ruim, não é? O Romário, o Pet, todo mundo, mas vamos armar a nossa lá com o meu tio e vamos fazer uma pelada boa lá. Então, muito obrigado à família Barreto, que prestigiou muito esse festival. Muito obrigado ao Bruno, que foi a pessoa, o epicentro dessa realização. Nós temos uma universidade que é um centro de diversidade de ideias, e a gente, cada vez mais, está tornando ela um ponto de discussão, sem viés ideológico, aceitando toda e qualquer ideologia aqui dentro do debate. Eu acho que a gente não precisa agredir um ou outro, a gente precisa debater as ideias com coerência. Só assim, a gente vai dar bom país para o país. Muito obrigado. 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 Obrigado.